Paródia nova, hashtag Bires, Dico Produções Família hashtag, pai Estou apaixonado por uma garota Mas só que ela não quer o meu amor Ela me esnobou, me esnobou Entro no WhatsApp e no Facebook Mandei uma mensagem lá no seu Instagram Você não visualizou, não visualizou Um dia, dois dias, me responde na terceira vez Imagino sua voz, me chamando pro lanche das três Eu quero lanchar com você, estou com fome, bebê Só faltou você, pra nós lanchar Eu quero lanchar com você, no nosso buffet Quer saber, vamos dar um rolê Não tá dando pra viver assim Estou apaixonado por uma garota Mas só que ela não quer o meu amor Ela me esnobou, me esnobou Entro no WhatsApp e no Facebook Mandei uma mensagem lá no seu Instagram Você não visualizou, não visualizou Um dia, dois dias, me responde na terceira vez Imagino sua voz, me chamando pro lanche das três Eu quero lanchar com você, estou com fome, bebê Só faltou você, pra nós lanchar Eu quero lanchar com você, no nosso buffet Quer saber, vamos dar um rolê Eu quero lanchar com você, estou com fome, bebê Só faltou você, pra nós lanchar Eu quero lanchar com você, no nosso buffet Quer saber, vamos dar um rolê Não tá dando pra viver assim Hashtag Bires, Dico Produções, The Look Família Hashtag